Detox Produções, o número 1 da NET. Boa noite, bom povo angolano. Um dos assuntos mais comentados hoje foi o do pequeno Acácio, que aos 5 anos sofre maltratos por parte do pai e da madrasta. Ele e o irmão mais velho já estavam há alguns dias sem comer. Acácio foi trazido até Vezimbo por umas vizinhas que o tiraram de casa sem que os pais soubessem, para o salvar. Estava muito fraco, tinha muita fome, demos-lhe de comer, sentámos-lhes num sofá sossegado e ele dormiu um sono dos justos. Dormiu descansado, como parecia que a muito não fazia. Mais tarde, chegou o irmão mais velho. Também mal se conseguia pôr em pé. Mais uns dias e teríamos perdido esses meninos. Hoje, vamos mostrar o rosto deles, para que a mãe, a Dona Maria Pedro, que vive na Machinde, em Malanjo, possa saber onde estão os seus filhos. Graças a Deus, foram resgatados a tempo e agora estão num lar de amor. Estão num lar Cozola. Daqui a pouco, vamos mostrar tudo o que foi feito pela nossa equipa de reportagem, para elas chegarem até ao lar. E sobre o lar Cozola, só temos que agradecer uma vez mais. O retrato da degradação familiar, crianças desnutridas dentro de um lar, onde até há comida. O que falta aqui é amor. O pai não quer saber dos filhos que teve com outra mulher. E disse, na cara da vizinha, se tiverem de morrer, que morram. Os próprios filhos, que morram. As vizinhas não fugiram. Pegaram no menino e vieram até Vezimbo pedir ajuda. Ontem fizemos a seguinte questão. Se fosse eu o vizinho desta história, o que faria? O que é que os vizinhos podem fazer quando têm conhecimento de agressões e maus tratos? Vamos ler o que vocês nos responderam ontem. Agora, a primeira resposta é da Cristina Cândido, que diz, temos que perder o medo e denunciar estes casos. Boa, Cristina. O Esmar, Manel, devemos deixar o medo. Vizinhos, vamos salvar vidas. É isso mesmo. Danilson da Bola, devem levar o caso a entidades superiores de imediato. É isso mesmo. Walter Mendes, o responsável, deve ser levado às barras do tribunal. Certo. Certo. Abel, Valentim, o melhor é denunciar por mais que a amizade seja saudável. É verdade. Por mais que nos pareça que aquele vizinho seja nosso amigo. Por mais que às vezes pare num canto conosco e beba algumas. Conversamos sobre futebol, sobre qualquer outra coisa, sobre política. Mas o importante é chamar a atenção e dizer-lhe, para com isso. Os teus filhos estão a sofrer. Mas eles não são filhos da tua mulher. Entrega os filhos à mãe. Procura pela mãe, entrega os filhos. Enfim. E o que diz a lei sobre estes casos? Será que os vizinhos podem tirar as crianças de um lar à força por estarem a sofrer? Será que eles podem fazer queixa às autoridades competentes? Vamos saber daqui a instantes com o jurista Alberto Titunda. Só peço que baixem e coloques novamente o rosto dos meninos. Aí para que... Machinde. Atenção, Machinde. Atenção, Malange. Lembram-se desses meninos? Mãe desses meninos está a vê-los? Esses são os meninos que são a ser maltratados pelo pai. Pelo próprio pai. E aí, hoje, eu vou colocar de lado a madrasta. Porque um pai que ama os filhos, um pai que se saiba impor, não se deixa ser lavado assim. É assim, o I foi lavado. Maltratar os próprios filhos para agradar a mulher? O que é isso? Filhos são para toda a vida. As mulheres podem ser para toda a vida. Muitas são para toda a vida. Mas nem sempre são para a vida toda. Os filhos ficam. As mulheres podem ir. Não quero ofender absolutamente ninguém. Nem a si, caríssimo, nem a ninguém. Aqueles são os meninos que precisam. Precisam de ajuda. Estão a ser ajudados. Atenção, Malange. Muita atenção, Malange. Alô, 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 alô. Muita atenção a esses meninos. Estão a reconhecê-los? O nosso apelo vai para que fiquem atentos a esses meninos. Uma das vizinhas diz que o mais pequenino, que é o que está à direita do vosso ecrã, de blusão cinzento, diz uma vizinha que desde que o conhece, ele tem sempre a mesma roupa. Essa roupa, que provavelmente já foi trocada no Larcozola, deve estar impregnada de bactérias. Esse menino se calhar nem banho tomava. Eu imagino como foi a noite tranquila dessas crianças, porque ao vê-las dormir aqui na TV Zimbo, ao vê-la dormir, o mais pequenino, porque o outro chegou mais tarde, ao vê-lo, ao ver esse pequenino dormir, nós, todos nós nos olhamos e lamentamos, porque ele comeu, tomou uma sopinha, e logo a seguir caiu no sono. O doutor Titunda vai falar para nós agora. O doutor Titunda é advogado. E vai nos falar sobre o que a lei diz sobre um assunto como esse. Por favor, doutor Titunda, fale. Está aqui, em flagrante delito, notável o crime de violência doméstica. É o pai a maltratar o próprio filho. Uma situação de todo reprovável. E a polícia vai fazer também, obviamente, o seu trabalho, porque, independentemente de se avaguardar a situação das crianças, como uma atitude censurável pela sociedade, os pais, as pessoas que estão a ter, que têm esse tipo de comportamento, devem ser punidos exemplarmente. E a pena exemplar está lá tipificada no Código, na Lei contra a Violência Doméstica. Atitude como esta é punível ou a pessoa, o pai e a madrasta estão a arriscar-se a cumprir uma penalidade de oito anos de cadeia. Aí está quem fala por conhecimento técnico. Os meninos residem no Camama. Depois de recebermos a denúncia e de sabermos que o irmão estava em casa e na mesma situação que Acácio, a nossa equipa de reportagem foi até a casa deles, acompanhados por agentes da polícia e pelo administrador adjunto para a área social do Distrito do Camama, o Sr. Luís Canje. Encontraram o... O Sr. Luís Canje. 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 As duas crianças passam a ser acompanhadas pela ação social, enquanto o guardam pela mãe biológica que se encontra na província de Malange. Deixo aqui vários conselhos ao começar. O primeiro conselho, ser pai ou ser mãe, não é só gerar um filho e entregar a responsabilidade à mercê de quem quiser acolher. Ser pai e ser mãe é assumir toda a responsabilidade que podem, de certa forma, advir daquele ser que vai ser gerado. Verdade bem dita, verdade dita. Num colchão em condições, nenhum colchão em condições esses irmãos tinham. Eles dormiam naquele pedacinho de um colchão e até a imagem do quarto do pai deles e da madrasta, estava arrumadinha. Cama arrumadinha. Um pai, eu não consigo imaginar como é que um pai possa estar a dormir sossegado ali enquanto os dois filhos dormiam naquele pedaço. Eles passavam fome, não recebiam nenhum gesto de amor. Só tinham um ao outro. E se calhar pensando na mãe. Mesmo sendo jovem, esse pai conseguia olhar para os filhos sem nenhum tipo de afeto até que eles ficaram no estado em que estão. Será que eles poderão esquecer-se um dia dessas agressões físicas, morais? Ou será que podem ter algum distúrbio mental? Vamos ouvir o psicólogo criminal, Chano Moreira. É agora no ar. Os problemas que estas crianças podem vir ter não são só problemas psicológicos. É um conjunto de fatores que podem ser biológico, psicológico e social. Do ponto de vista biológico, reparem bem pelas crianças. Elas estão completamente desnutridas. Elas estão completamente abaixo do peso normal. Eu vi uma das crianças ter muitas feridas e acredito que a questão da desnutrição nessas crianças são completamente visíveis. E a desnutrição pode trazer outros problemas que do ponto de vista biológico pode ser caracterizado por alguma degradação, febre, paludismo e outros fatores que vão criar problemas no seu desenvolvimento normal. Agora, do ponto de vista psicológico, eles podem desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Podem ter fobias, ansiedade, podem sentir muita raiva do próprio pai quando um dia descobrirem a verdadeira história do que estão a passar na infância. Podem ter dificuldades acadêmicas, déficits cognitivos e podem vir a ser uma criança muito agressiva ou então muito mais para baixo. Queríamos aqui pedir às escolas, às igrejas, uma vez que são instituições que reúnem muita mescla de gente, a fim de conversarem, a fim de criarem palestras, sensibilizarem as mães, os pais, para que não tenhamos essas disparidades, para que as crianças sejam bem orientadas, porque sabemos todos que é o verdadeiro futuro do amanhã. Obrigado, doutor Chano. E aí chamamos a atenção da direção provincial do Ministério da Ação Social de Malange para tentar localizar estes meninos e tentar ajudar caso não possam fazer... A família não tenha condições de vir a Luanda, a mãe, buscar os pequenos, colocá-la num autocarro, mandá-la à Luanda e, claro, as congêneres de Luanda e Malange entrarem num alinhamento e colocarem as crianças sob a guarda da mãe e a mãe regressar com eles, se puder. Oxalá, 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 ox O Estado toma conta, porque tem de o fazer. Os cerca de 500 trabalhadores da empresa Ali Burton, que paralisaram os trabalhos a 37 dias para exigir o reajuste dos salários ao câmbio do Banco Nacional, dizem estar a receber ameaças de despedimento. Segundo os trabalhadores, após a reunião que juntou os Ministérios da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Recursos Minerais e Petróleos e a Ali Burton, foram aconselhados a ignorar a lei, sob pena de verem os seus empregos comprometidos. Vamos ver? Daqui a pouco vamos ver essa matéria. Hoje foi a inauguração da primeira e única boutique solidária do país. Pertence ao senhor, ao solidário senhor Gilberto Figueira, um jovem preocupado em ajudar o seu povo. Divido o seu tempo com o desporto, ele é andebolista, com a escrita e com solidariedade. A pergunta do dia é para si. Qual foi o último gesto de solidariedade que fez? O mais pequenino. Conte-nos, envie para o nosso Facebook, informação, TV Zimbo, conforme consta aí no seu televisor. Vai ver daqui a pouco. Cidadã angolana foi brutalmente espancada por um agente da polícia em Portugal. E ainda, jovem de 20 anos, baleado por um suposto agente da polícia. Mais um, porque o jovem teve uma discussão com um amigo do agente da polícia. Haja armas para tantos tiros, haja pernas de cidadãos para tanta recessão de balas. Até já. O Gabinete Provincial da Ação Social ouviu o seu apelo e vai ajudar o Alfredo. Vamos falar com o Virgílio Fula. Virgílio Fula, tu estás aí? Boa noite, companheiro. Em saudação ao primeiro aniversário da Boutique Solidária, que será comemorado no dia 25 deste mês, Gilberto Figueira e a equipa farão uma campanha de distribuição e arrecadação 100% gratuita de roupas e calçados. Segundo o programa de atividade, a partir de hoje, a Boutique será montada em alguns pontos de Luanda. Qualquer pessoa poderá experimentar roupas e calçados com a ajuda do supervisor e o que servir poderá levar. O nosso repórter Virgílio Fula está em direto da Boutique e vai falar com o proprietário. Boa noite, Virgílio. Já há muita gente aí. O que é que está a acontecer, de facto, com o Tamor Repórter da Nação? Boa noite, Sérgio Gonçalves. De facto, as pessoas vão afluindo, mas, pelo menos hoje, no interno do dia, pouca gente vai já afluir. Mas, para a melhor compreensão desta distribuição gratuita, aqui da Boutique Solidária, vamos ao encontro do responsável, Gilberto Figueiredo, companheiro, nosso parceiro. Fala comigo, companheiro, dessa iniciativa, na verdade. Porquê dessa iniciativa? Porque é único, é ajudar as pessoas, é distribuir roupas e calçados a título 100% gratuito. E temos, como lema, salvar vidas com amor, ajudar quem mais precisa. Também defendemos o princípio, muitas vezes, de que ter Deus não é apenas ir para a igreja. É fazer esses gestos simples, mas que fazem toda a diferença na vida de quem não ter nada. Então, nós criamos a primeira e a única Boutique Solidária de Angola. Estamos em vésperas do nosso primeiro aniversário. Então, temos esta grande responsabilidade. Decidimos tirar do nosso ponto fixo. E de hoje até o dia 25, então, estaremos aqui no Sinfotec para distribuir roupas e calçados. Atenção, 100% gratuito para as pessoas mais necessitadas. E também mandamos um apelo para aquelas pessoas que têm muita roupa em casa, abandonada, que já não utilizam, mas que podem fazer toda a diferença na vida de quem não tem nada. Então, poderá também trazer aqui. É um processo de arrecadação e distribuição. Quem tem roupa mais em casa, pode trazer. Nós vamos receber. E quem não tem roupa também, poderá chegar e livremente escolher, experimentar e o que gostar, simplesmente levar. Esse é o nosso processo. Em termos de aderência do público? Bem, hoje é o nosso primeiro dia. Tivemos mais pessoas interessadas em receber do que doadores. Então, ali também é o nosso apelo para pessoas que têm muita roupa em casa nessa altura. Nós estaremos aqui até o próximo dia 25, entre as 8 até as 17 horas. Então, façam a diferença, juntem-se a nós, tragam as roupas que têm nos closets fechados, não é? Que não utilizam muitas vezes. Tudo isso pode fazer toda a diferença na vida de quem nada tem. Muito obrigado, Gilberto Figueira, que falou da pouca adesão das pessoas nesse local. Mas vamos aqui mostrar, ou seja, vou pedir ao nosso operador de câmera, o Salvador de Jesus, a mostrar. Algumas pessoas, portanto, a virem buscar aqui nesta boutique algumas roupas usadas e não só. Este é o retrato que se vive aqui na Boutique Solidária, Gilberto Figueira. De volta para os estúdios do Falangola com as imagens de Salvador de Jesus. Eu sou Virgílio Fula, o repórter da nação. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Fula, eu não sei se me estás a ouvir. Fula, não me estás a ouvir. Sim, São Luiz Gonçalves. Estás a ouvir-me. Eu gostava muito que chamasses o Gilberto, porque eu queria chamar-te naquela hora, para colocar-lhe uma questãozinha muito rápida. Eu não sei se dá tempo, muito rapidamente, do Gilberto estar aí perto de ti e tu passares ao Gilberto uma questão que eu gostava de lhe passar. Eu não sei se me estás a entender. Se não estiveres a entender, também nós deixamos para outro dia. Diga, diga, diga-se, São Luiz Gonçalves. Na verdade, estou ouvindo com algumas dificuldades. Então, é melhor deixarmos para outro dia, companheiro? Não sei, não sei. É melhor deixarmos para outro dia. O que eu queria... Obrigado, Virgílio, e até outro dia. Obrigado. O que eu gostava de perguntar ao Gilberto é da adesão das pessoas que oferecem roupas à boutique. A boutique não fica muito longe aqui da TV Zimbo e, se vocês quiserem o contacto, podem ter. A verdade é que, de um ano a esta parte, este jovem solidário, este jovem angolano, tem feito todos os esforços para colocar roupa para oferecer a gente que não tem possibilidade de a comprar. Nós colocamos aqui no ar e, muitas vezes, há pessoas aproveitadoras que vão aparecer, mesmo tendo, vão aparecer lá. Não, mas se é só chegar lá com um aspecto disso e daquilo, vamos lá, vamos apanhar umas farrapas e tudo, porque é de burlu, tanduta. Tuta! Pense. Pense muito bem. Mas não pense só com a cabeça, pense com o coração também. Se você estiver a fazer isso, estará a tirar a peça de roupa de alguém, uma peça de roupa, várias peças de roupa, a alguém que necessita. Ao invés disso, entregue aquela camisola que não precisa de estar maltratada. Só que você não a usa. Aquela saia, aquele vestido. Uma cidadã angolana, residente em Portugal, foi brutalmente espancada por agentes da PSP, porque a filha de oito anos se esqueceu do passo dos transportes públicos. Por má sorte, neste dia, encontraram um motorista supostamente racista e intolerante, tendo em conta o testemunho da vítima. Mas, ainda assim, deixou-as seguir viagem. Provavelmente, para depois fazer queixa à polícia, como fez, e daí seguiu-se à agressão. O polícia terá saído de um restaurante e, provavelmente, terá consumido vidas alcoólicas. Só assim se entende que a falta de um passe de transporte se transforme, se tenha transformado numa grande opressão da polícia. Afirmando que a dona Cláudia Simões, a vítima, estava a resistir à detenção, mesmo já estando deitada no chão, rendida e com ele por cima. O agente da polícia foi sufocando a senhora. Cláudia diz que foi brutalmente agredida enquanto era levada para a esquadra. Os agentes dentro da viatura levantaram o som do rádio. O tal agente foi todo o caminho a espancá-la e a chamar-lhe os piores tipos de nomes. Mas Cláudia nem chegou a entrar na esquadra. Teve de ser logo levada ao hospital porque estava gravemente ferida. Alguém viu o vídeo? Se não viu, veja agora. E prepare-se, porque é violento. Não faça esforço, não faça esforço. Ela não está resistindo. Ela não está resistindo. Ela não está resistindo. Tu viste? 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 Está aqui o lado. Está aqui o turismo. É a nossa posição. Vai! Vai! Deixa eu botar aqui que ele estava me dando a cara que me fez isso. Olha o Tavão Gema, ele estava me dando bico só na cara. Vou falar aqui do Meldo, desculpa. Eu não sei, se vocês sabem, mas em Angola, entre filhos de portugueses nascidos em Angola, portugueses que estão aqui por opção, portugueses que vieram por trabalho, há trabalho, são muito mais do que os angolanos que estão em Portugal. É preciso ver, pesquisem, usem a internet para alguma coisa boa. Vocês que só ficam naquele papo e tal. Há uma média que eu estive a ver há alguns dias, uma diferença de mais de 100 mil portugueses em Angola contra 29 mil angolanos em Portugal. A diferença é muito grande. Imaginem vocês, se a nossa polícia tivesse de agir assim, com cidadãos estrangeiros e não só portugueses. Mas se fizesse isso com um português, o que é que as televisões portuguesas iriam dizer? O que é que diriam de nós, da nossa polícia, da nossa atitude? Não passou muito tempo da Jamaica, não passou tanto tempo assim de um outro caso, que me esqueço, não passou tanto tempo assim do caso de um jovem cabo-verdiano que foi morto por intolerância, simplesmente por isso, por intolerância, os cabo-verdianos meteram-se na rua. E sabem porquê? Esse jovem foi morto no dia 22 ou 28 de dezembro, mas sua semana passada foi enterrado na Ilha do Fogo, creio, em Cabo Verde. E nessa hora, os cabo-verdianos se uniram, quer seja em Portugal, para fazerem uma marcha, marchas em Bragança, onde o jovem vivia, em Lisboa e outros pontos, uma marcha pacífica para protestar, sem precisar de partir, de magoar, de ferir, de estragar, sem precisar de nada, apenas reclamando, pedindo justiça. Mas quando somos nós, angolanos, dá a impressão que cada um por si e todos por ninguém. Nós sabemos que há uma associação que está a trabalhar no assunto. Onde para a nossa embaixada, numa hora como essa, quando o assunto acontece com Cabo Verde e nesse assunto, nesse caso, por exemplo, da Jamaica, a embaixada de Cabo Verde, imediatamente mandou, imediatamente mandou, trabalhadores da embaixada, representantes, para saber como estavam os cabo-verdianos que lá residem. Nós, os angolanos, a nossa embaixada, faz nada! Faz nada! O que é que nós gostávamos de saber de um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, da Embaixada de Angola, a dizer, já foram feitos os procedimentos tal, tal e tal para defender a cidadã angolana que foi maltratada. Porque se fosse com um português ou uma portuguesa isso a acontecer, já estaria isso em todas as televisões e jornais, olha, os brutamontes, estão, andam todos perturbados com a guerra que tiveram. Então, batem, maltratam, fazem o que querem fazer. Não, 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 senhores portugueses, não! Não, não podemos admitir, aquilo é uma mulher, ela estava praticamente dominada e quando ela está deitada no chão, não tem aquelas, o rosto, o lábio todo frido e os olhos fechados, ela foi agredida, ela foi agredida, ela está, ele já, ele já, praticamente, já sedumizou a moça, já, 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 já dominou, queria dizer, está dominada, ela, 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 ela praticamente já perdeu as forças, porque ele tem técnica para isso, ela já nem está a lutar, ela nem se debate mais, provavelmente tentou, cansou-se, isso foi diante da filha? Olha como ela ficou, olhem para isso, ferida no nariz, os lábios, o lábio inferior todo rebentado, o lábio superior inchado, o olho esquerdo fechado, o olho direito quase não abre, vão dizer que é, foi por pressão daquele senhor no chão, que força a fez ele. E quando ela diz que fica num carro, e eles abrem a música, para que o colega fizesse a nossa, a nossa concidadã, a nossa compatriota, de um saco de porrada, a caminho da esquadra, quer dizer, e ela chega à esquadra, e já não tem sequer condições de entrar para uma esquadra, foi levada imediatamente ao hospital, porque provavelmente quem estava lá no piquete, viu que aquela senhora não tinha condições de estar ali, tinha de ir para um hospital, por causa de um passe de transportes, meu Deus, ela podia dizer, eu tenho o passe, um euro e vinte, um euro e vinte é isso, podiam levá-la à esquadra, onde mora, prove que tenho passe, há multas por causa disso, existem multas, há coimas que as pessoas pagam por não terem, não pagou, vai ter de pagar o passe e vai ter de pagar uma multa, revertido em cadeia ou não, mas há um processo, não cometeu crime nenhum, no mínimo uma transgressão, ela no mínimo cometeu uma transgressão, embaixada da Angola, digam alguma coisa, Ministério das Relações Exteriores, nós queremos saber o que é que se passou com essa jovem, sabem alguma coisa? Não, não, respondam-nos, o que é que se passa com essa cidadã? É legal, está legal em Portugal? Sinceramente, às vezes decepciona saber que nós temos esse nosso sangue a correr, que pessoas são pagas para trabalhar no estrangeiro, em prol dos angolanos que estão em determinados países e não fazem nada. Intervalo. Muitos problemas para a matrícula dos nossos filhos, muitos dinheiros a correrem por aí, atenção IGAI, e hoje a Inspeção Geral do Estado inaugurou o sistema de receção gratuita de chamadas, mas eu queria chamar a atenção da senhora Ministra da Educação, porque os pais encarregados de educação dos meninos que estudam na escola, 5065, estão preocupados porque a diretora desta escola, Domingas Massocolo, quer desativar a referida a escola. Amanhã nós estaremos lá para fazer uma reportagem sobre o assunto, atenção senhora Ministra, é a escola 5065, cuja diretora Domingas Massocolo diz que vai desativá-la. Nós vamos estar lá amanhã para ver, desativar uma escola num momento como esse, muito bem, a reportagem Zinho estará lá com certeza para saber do que se passa, porque são muitas queixas, muitas queixas de dinheiros, muitas queixas de faltas de respeito e nessa hora quem tem as inscrições nas escolas tem piteu. Os cerca de 500 trabalhadores da empresa Aliburton que paralisaram os trabalhos há 37 dias para exigir o reajuste dos salários ao câmbio do Banco Nacional, dizem estar a receber ameaças de despedimento. Segundo os trabalhadores, após a reunião que juntou, os Ministérios da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Recursos Minerais e Petróleos e a Aliburton foram aconselhados a ignorar a lei. Os trabalhadores foram aconselhados a ignorar a lei, sob pena de verem os seus empregos comprometidos. Vamos ver. Agora. No ar. Justiça! 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 Na entrada da base da Sunilz, em Luanda. Os trabalhadores dizem estar a exigir apenas o cumprimento da lei 2 barra 12, de 13 de janeiro, sobre o regime cambial aplicável ao setor petrolífero. É a Assembleia Nacional quem aprovou esta lei e, portanto, não somos nós que vamos discutir sobre a lei. Nós não estamos aqui para discutir a lei. O que nós estamos a clamar é reajusto cambial. Sabemos que os salários agora estão pagos em Coanza, de acordo ao câmbio do banco. Mas agora, a lei não está a ser cumprida. Este é o decreto que eles defendem. Se em 2012 foi implementado e nem fez 24 horas para ser ressaltado os salários dos dólares para Coanza, por que não se cumpre agora? A empresa cumpriu fazer a troca. Por que não reajusta como deve ser? Desde a paralisação dos trabalhos, no dia 16 de dezembro, vários encontros foram realizados. Nem mesmo a reunião que juntou os Ministérios da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, dos Recursos Minerais e Petróleos. E a direção da Aliburton colocou fim ao braço de ferro que existe entre as partes. O próprio Ministério do Petróleo até aqui não se pronunciou. Simplesmente nem foi vinculada uma mensagem junto da mesa de mediação dizendo que o ministro pediu para esquecermos a lei. Infelizmente, parece que a lei nesse país é escamoteada por algumas pessoas que pensam que devem assim o fazer. A reivindicação dos trabalhadores não é nova. Segundo contam, data de 2013. Mas, de lá para cá, foram demitidas duas comissões sindicais. Os trabalhadores acusam a empresa de estar a tentar usar a mesma tática. Nesse exato momento está suspenso a comissão sindical que está mediada com a companhia. Quando nós já tivemos atas que elegem que, enquanto estivermos em greve, não há nenhum membro da comissão que deve ser despedida. Ou não há nenhum, qualquer trabalhador deve ser atacado. A empresa vinculou a informação em que vai ignorar os trabalhadores, vai nos substituir. Isso já tem o feito. Está em nossas plantações de trabalho, que é as bases em solo e onshore e as plataformas e onshore expatriadas a fazer o nosso lugar. Para ver como é que a Aliburton é matreira nesse assunto. A Aliburton é uma empresa que não quer cumprir com a lei angolana. Muitas empresas prestadoras de serviço, como a Aliburton, que estão aqui dentro da base Sonif, eles pagam o câmbio do dia com mais de 3%. Não sei por que a Aliburton não paga. Nesta terça-feira, tentamos ouvir a direção da Aliburton, o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos e também o MAPTES, mas sem sucesso. A acusação que faz aquele interlocutor, aquele trabalhador, é muito grave. Porque eu, quando falava de esquecerem a lei, eu pensava que tinha sido dito pelos responsáveis da Aliburton. Mas, afinal, o trabalhador diz que o ministro é que disse para esquecerem a lei. O ministro! Bom, se o ministro não consegue proteger gente do seu próprio país, porque provavelmente ele terá sido colocado no ministério tão importante quanto é o que ele dirige, foi para defender os interesses da nação e dos nacionais. O senhor é ministro, o senhor está ministro, para fazer cumprir a lei. Como é que o senhor pode dizer... Atenção, que eu só estou a comentar o que o trabalhador disse. Nós temos de ir ao ministro perguntar se ele disse isso. E se fazem... Se já se passaram 37 dias, não há comissão... Não há comissão de... Como é que se chama então? Como é que se chama? Agora esqueci-me também do nome de... Ajudem aqueles que trabalham para defender os trabalhadores. Como é isso? Comissão de... De quê? Sindical! Pô, e vocês também não ajudam, pá! Comissão sindical foi desmantelada. Isso logo começa a dividir os trabalhadores. Então, onde anda a ordem, a lei que não se deu conta que a comissão, a comissão sindical foi desfeita propositadamente para dividir. Quem defende, quem delibera, quem legitima uma comissão sindical? São os estrangeiros donos da empresa? São os angolanos? Se há um ministro que diz... Um ministro que diz que... Esqueçam a lei? Porque o seu salário é bom, senhor ministro. O seu salário é bom. O seu salário é bom. Mas o deles não. O deles não. O deles não. Precisam de comer. De comer. Veja lá. O Ministério do Trabalho. O Ministério da Energia. Não, dos petróleos. Vejam lá. Se consegue arranjar a situação dos trabalhadores angolanos. O meu realizador está a dizer que está a ficar sem tempo. Eles não querem que eu fale. Mas eu sou mesmo um bocadá. Agora foi a Joelma, a minha editora, que me disse intervalo. Porque eles não querem que eu diga outras coisas. Já? Pronto. Já me calaram. Intervalo. Já mesmo quase, quase no fim. Vamos ler as vossas respostas. Se trabalho, só é possível, graças ao apoio de todas as pessoas de boa fé, que têm construído com roupas e calçados e têm mantido a boutique sempre cheia. Ainda hoje o Virgílio Fula esteve lá e fez uma reportagem. E vamos ler agora as vossas respostas. Sebastião Malungo. Ajudei uma senhora perdida, dando-lhe comida e valores. Muito bem. Celestino Pico Pioca. Ajudei uma idosa a colocar a carga dela na cabeça. São exemplos que pedimos de pessoas que tenham ajudado terceiros. Terceiros. Augusto Maçoschi. Ajudei uma idosa a atravessar a estrada. Muito bem. Brigitte Soraya. Levei roupas e calçados para as meninas do Larco Zola. Belíssimo. Agora vou caminhar direto para a redação. Telma Leitão. Boa noite, companheira. O que é que nos trazes para o jornal, como destaques do nosso jornal às 20 horas? Boa noite, companheira. Fala comigo. Fala sim, saludo. Olá, boa noite. E para o jornal de hoje foram preparados os seguintes títulos. A Procuradoria-Geral da República admite ter emitido o mandato de captura contra Isabel dos Santos. No caso, 500 milhões de dólares, ex-governador do BNA, Walter Filipe, declara que o seu estado de saúde é grave e que se o processo não estivesse na fase em que se encontra, teria pedido a suspensão do julgamento. Veja também neste jornal aberto hoje o portal de consultas de informações com as modalidades de candidaturas referentes à venda livre de habitações na centralidade do Zango 5. Pelo Mundo, o relatório da Unesco diz que mais de 50 jornalistas foram assassinados em 2019. Na lista não consta nenhum profissional angolano. O desenvolvimento destas e outras matérias, o caro telespectador vai poder acompanhar na voz da Tatiana Reis a partir das 20 horas em ponto. Boa noite, até amanhã. Chico coração para ti, até amanhã. Igualmente, até amanhã. O programa de hoje termina aqui, continuem a enviar-nos... Não continuem. Quero só mandar um grande chico coração a todos os praças, sargentos, oficiais, generais e tudo mais das Forças Aéreas Angolanas. E desejar que tenham uma boa, um dia bom, que tenha sido o dia, tenha sido ótimo. Quero... Vocês me disseram para não falar mais nada, agora estou a ter que recuar para os aniversários. Me disseram para não falar mais nada. Então, dizia eu que queria deixar um grande abraço aos praças, sargentos, oficiais, generais das Forças Armadas Angolanas. Tira, tira, tira. Até já, chico coração.